O que quero fazer neste vídeo é ver se a regra de derivação para quando temos uma função do tipo x elevado a n faz sentido. Não vamos aqui fazer uma demonstração formal dessa regra, mas vamos ver se faz sentido e se isso nos deixa um pouco mais confortáveis na aplicação desta regra. Então vamos dizer que temos uma função f de x igual a x. E o que é que nos diz neste caso a regra de derivação? Neste caso temos x, não temos aqui nenhum expoente, portanto é como se o n implícito fosse 1. Por isso vamos ter 1 como coeficiente e isto vai multiplicar por x elevado a 1 menos 1. Ou seja, vamos ter 1 vezes x elevado a 0 e x elevado a 0 é 1, portanto a derivada é apenas 1. E será que isto faz sentido, por exemplo, graficamente? Vamos ganhar aqui um referencial, vamos ter aqui o eixo horizontal. E o eixo vertical, este é o nosso eixo dos valores do x e aqui do y. E agora sabemos que f de x é igual a x, então vamos representá-lo graficamente. Vamos ter uma reta, a reta y igual a x e que representa o nosso f. E agora vamos representar f' f' de x, de acordo com a regra de derivação, é igual a 1. Vamos ter então uma reta horizontal dada por y igual a 1. Esta reta aqui representa o nosso f'. Não temos aqui nenhum x, portanto para qualquer x, f' será sempre igual a 1. Temos aqui uma reta em que y é sempre igual a 1, assumindo que aqui corresponde a 1. E será que isto é consistente com tudo o que já sabemos sobre derivadas e declives e tudo o que já aprendemos sobre este tema? Bem, vamos olhar para o gráfico da nossa função f. Por exemplo, aqui neste ponto, quando x é igual a 0, qual é o declive da reta tangente ao gráfico da função neste ponto? Bem, a função corresponde a uma reta. Aqui, se olharmos para esta expressão, o que temos vai corresponder a uma reta cujo declive é sempre igual a 1. E é igual a 1 para qualquer x. O que temos é uma reta e, portanto, o declive é constante. Portanto, neste ponto, o declive é realmente 1. E se pensarmos antes neste ponto aqui, o declive continua a ser 1. E, neste ponto aqui, o declive continua também a ser 1. E, portanto, esta aplicação da regra de derivação é consistente com o que aprendemos sobre o declive das retas tangentes ao gráfico da função. Mas agora vamos ver um exemplo onde o declive da função varia. Se tivermos um g de x dado por x ao quadrado, qual será a derivada? De acordo com a regra de derivação, g' de x será dado por, o nosso n é 2, vamos ficar com 2 vezes x elevado a 2 menos 1. Ou seja, 2x elevado a 1, que é 2x. Então, vamos ver se isto, mais uma vez, fará ou não sentido graficamente. Vamos representar aqui o outro referencial. Temos, novamente, o eixo das abscissas e aqui o eixo das ordenadas. E desta vez vamos precisar de uma escala. Vamos pôr aqui o 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. E menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, vamos lá olhar aqui para o nosso g de x. G de x, quando x é 0, vai ser 0. Vamos ter este ponto aqui. Quando x é, por exemplo, 1. 1 ao quadrado é 1. Vamos ter este ponto aqui. Se for menos 1, vamos ter menos 1 ao quadrado. Continua a ser 1. Vamos ter este ponto aqui. Quando x for 2, já vamos ter 2 ao quadrado. Portanto, vamos ter o ponto 2, 4. Vamos estar aqui. E, quando x for menos 2, vamos ter também 4. Vamos estar aqui. Isto vai corresponder a uma parábola. Já viram isto muitas e muitas vezes. Vamos ter algo mais ou menos com este aspecto. E que, neste caso, em particular, é simétrico em relação ao eixo das ordenadas. Temos, então, aqui o gráfico de g de x. E agora, vamos representar também aqui no nosso referencial a derivada de g. Ou, pelo menos, aquilo que a regra de derivação nos diz que é a derivada de g. De acordo com a regra de derivação, a derivada de g é 2x. Ora, 2x corresponde a uma reta que passa no ponto 0, 0. Quando x é 0, 2 vezes 0 é 0. Quando x é 1, 2 vezes 1 são 2. Portanto, vai passar neste ponto aqui, no ponto 1, 2. Quando x for 2, 2 vezes 2, 4. Portanto, irá passar neste ponto aqui. E, portanto, vamos ter uma reta que vai passar por estes três pontos. E que vamos representar... Vai ficar mais ou menos assim. Vamos ter uma reta... Uma reta que vai corresponder à derivada de g. Este é o gráfico correspondente a g' de x. E será que faz sentido que este gráfico corresponde à derivada de g? Por exemplo, vamos pensar aqui neste ponto. Qual é a tangente ao gráfico neste ponto? A tangente ao gráfico de g neste ponto vai corresponder a uma reta que terá um declive negativo. E, de acordo com esta expressão, quanto será? A derivada em menos 2 vai ser dada por 2 vezes menos 2, ou seja, menos 4. Então, de acordo com esta expressão, estamos a dizer que o declive desta reta é igual a menos 4. O que parece ser consistente com a inclinação que aqui temos com o declive desta reta. Então, e se considerarmos aqui, por exemplo, quando x é igual a zero? O ponto em que x é igual a zero. De acordo com esta expressão, a derivada de g em x igual a zero será dada por 2 vezes zero, que é zero. E será que isto faz sentido? Se olharmos aqui para o gráfico, qual é a tangente do gráfico neste ponto? A tangente a este gráfico neste ponto é realmente uma reta horizontal e, sendo uma reta horizontal, é uma reta de declive igual a zero. Reparem que em x igual a zero, a função atinge um mínimo. A nossa tangente nesse ponto é uma reta horizontal. Agora vamos pensar na função g no ponto em que x é igual a 2. Qual será a tangente ao gráfico de g neste ponto? Aqui vamos ter uma tangente que corresponde a uma reta de declive positivo. E o que é que nos diz a expressão que obtivemos para a derivada? A expressão diz-nos que a derivada de g, quando x é igual a 2, é igual a... Reparem que o que isto nos está a dizer é qual é o declive da reta tangente ao gráfico da função g no ponto em que x é igual a 2. E, de acordo com a regra de derivação que aplicamos, isto vai ser dado por 2 vezes 2, que é igual a 4. Então, de acordo com isto, o que estamos a dizer é que o declive desta reta aqui é igual a 4. E estou sempre a usar aqui este m, porque é a letra que habitualmente usamos para representar o declive, quando representamos uma reta, por exemplo, na forma y igual a mx mais b. E dizer que o declive desta reta aqui é igual a 4 parece-me razoável. Encorajo-vos a fazerem outras experiências como esta, a tentarem estimar o declive das retas tangentes ao gráfico da função em determinados pontos, e vão ver que esta regra de derivação que aqui aplicamos realmente faz sentido.